Olá, pessoal! Nesse momento em que muitos de nós, professoras e professores do ensino tipicamente presencial, estamos migrando para uma experiência de docência remota, é importante que nós não apenas saibamos da existência de algumas plataformas de ensino que auxiliam a nossa tarefa de entregar a nossa melhor arte, o nosso melhor conteúdo aos nossos alunos, mas, acima de tudo, nós sabemos alguns detalhes de uso, de manuseio dessas ferramentas. E esse é o motivo pelo qual eu me motivo a compartilhar com você alguma experiência de sucesso a respeito do uso da plataforma Google Classroom. Vamos lá? Então, o que nós estamos vendo agora, basicamente, é a tela principal, a tela inicial, já dentro de uma turma criada, uma turma chamada Ensino Remoto. Abaixo do nome da turma, ali em cinza, nós temos o código da turma, que é o 5KF3FFR. Qualquer pessoa que tenha acesso à plataforma e disponha desse código, ela tem acesso específico e exclusivo a esta turma chamada Ensino Remoto. Ali em cima, nós temos o mural, nós temos também a aba Atividades, a aba Pessoas e a aba Notas. E bem lá à direita, nós temos a engrenagem. Essa engrenagem, ela vai trabalhar com a alteração de configurações padrão da sala de aula. Eu montei já várias turmas aqui no Google Classroom e nunca precisei, nunca senti necessidade de alterar essas configurações padronizadas. Se é o seu início com a plataforma, se é o seu primeiro contato, eu recomendo efusivamente que você não altere essas configurações. Voltando aqui para a parte de Pessoas, se nós clicarmos, nós vamos verificar que, evidentemente, só tem uma pessoa aqui, sou eu, Fabrício de Bittencourt, que figura nessa turma como professor. Nessa qualidade, eu tenho duas opções. Eu posso incluir mais professores, convidar professores, ou posso convidar pessoas para figurarem como alunos. Se eu clico aqui nesse ícone, o sistema me oportuniza a convidar alunos através do endereço de e-mails. Basicamente, o que eu vou fazer é digitar o e-mail da pessoa, e essa pessoa vai receber o e-mail padrão de acesso a esta turma. Vou dar um cancelar aqui. A mesma coisa eu posso fazer com relação a professores. Muitas vezes, pode ser que você prefira não fazer convites individuais, pessoa a pessoa, inserindo todos os e-mails. Você pode, basicamente, então, copiar o código da turma e mandar para os seus alunos, para as suas alunas, como você achar melhor. Repetindo, basta ter acesso à plataforma e esse código, o seu aluno ou seu aluno vai ter acesso específico a esta turma, ou, evidentemente, a turma que você criou. Claro que, se eu não tenho pessoas na turma ainda, eu não tenho nada a mostrar, nada a verificar com relação às notas. O mural, que é a primeira das opções, o mural sempre vai aparecer por primeiro, em qualquer situação envolvendo acesso à plataforma Google Classroom. Toda sala de aula, todo acesso à sala de aula, começa pelo mural. O mural, como todos nós sabemos, é o lugar onde aparecem as informações mais relevantes, as informações mais recentes e aquelas que todos da turma precisam ter acesso. Então, qualquer postagem sua, qualquer postagem pública de alunos, qualquer novidade envolvendo o curso que tenha ocorrido em aulas ou em tarefas que foram postadas, elas vão aparecer aqui em ordem cronológica. E, evidentemente, nós podemos usar o mural rapidamente aqui como primeiro plano. Eu posso dar um olá. Olá, turma. E faço a postagem. Automaticamente, aparece essa postagem aqui para todas as pessoas que estiverem na turma. Então, esse é o mural. O mais importante para a nossa conversa, eu acredito que a maior ferramenta que está à sua disposição, é a aba Atividades. Clicando em Atividades, vai aparecer aqui tanto esse balão de criar, com o sinal de mais, como algumas dicas. Atribua tarefas, trabalhos para a sua turma aqui. Crie atividades, perguntas. Use tópicos para organizar as atividades em módulos ou unidades. Ou ordene os trabalhos do jeito que você quer que os alunos vejam. Essa parte de ordenação é bem intuitiva. Basta você selecionar o tópico e puxar para cima ou para baixo. O sistema é bem responsivo e bem prático de você utilizar. Então, nós vamos criar aqui na aba, nessa opção Criar. E aqui aparecem várias opções. Atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilização de postagem e também tópico. Nós vamos usar hoje, já que é uma abordagem inicial, um approach de primeira, a chegada com relação ao Google, o básico. Nós vamos trabalhar a opção Atividade, a opção Pergunta, a opção Material e a opção Tópico. Tópico, basicamente, serve para estruturar a nossa disciplina e, evidentemente, a relação com os alunos. Então, eu sempre recomendo que você primeiro organize a estrutura. Então, vamos criar um tópico aqui. E esse tópico se chama Boas-Vindas. Eu adiciono. Então, ele aparece já como Atividade de Boas-Vindas, como tópico. E aparece aqui ao lado também, essa guia de navegabilidade pela turma. Aparecem todos os tópicos disponíveis. Por enquanto, nós só temos um. Vamos criar mais um. Vamos criar agora um tópico chamado Dicas Iniciais. Da mesma forma, ele aparece em sequência e também aparece ali ao lado esquerdo. E o terceiro tópico, vamos colocar aqui, Aula 1. Muito bem. Estamos com os três tópicos. Já temos uma estrutura inicial da nossa turma, da nossa relação com os alunos. Agora, nós vamos criar atividades, ou criar tarefas, ou criar perguntas. Nesse momento, eu clico em Criar. E vamos primeiro postar um material. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um Olá, que é basicamente o cumprimento inicial com relação a todas as pessoas que vão ter acesso a essa turma. Eu copio um texto que eu já tinha preparado com antecedência. E basicamente, eu colo esse texto aqui. Uma vez feito o título e a descrição, que é sempre opcional, você tem várias opções. Aqui embaixo, nós temos a possibilidade de adicionar anexos. Seja o anexo do Google Drive, seja o anexo um link para acesso externo, seja um arquivo que esteja no seu computador, ou mesmo um link para um vídeo do YouTube. Mas, além disso, nós também podemos criar documentos direto aqui na plataforma, já que ela integra o ecossistema da Google. Documentos, apresentações, planilhas, desenhos e formulários. Se é o seu início com a plataforma Google Classroom, eu recomendo efusivamente que você use essas postagens escritas, como eu acabei de colocar aqui. E, eventualmente, se você precisar usar algum dos anexos, eu recomendo efusivamente que você anexe documentos em formato PDF. Eles são estáveis e você também tem controle da parte visual daquilo que vai ser entregue aos seus alunos. Aqui no canto superior esquerdo, evidentemente, eu posso postar direto essa atividade. E, claro, como é uma turma sem alunos, eu posso postar, verificar se ela é apresentada de forma correta, ou fazer uma alteração posterior. Se for uma turma com alunos, que provavelmente seja o seu caso, eu diria para você usar uma das outras opções. Ou você programa para um evento futuro. Você tem condições, se eu clicar aqui, nós temos condições de programar tanto o dia quanto o horário em que esse material ficará disponível. Deixa eu cancelar aqui. Nós também temos a possibilidade de fazer um rascunho. Se for com alunos, eu realmente recomendo que você ou salve um rascunho ou faça uma programação. Vamos salvar o rascunho para ver como fica na nossa estrutura de aula. O rascunho está salvo. Perceba que nós voltamos para a aba atividades e a atividade Olá, ela está em cinza e aparece bem o lado direito, que ela consta como rascunho. Por que foi importante nós fazermos como rascunho aqui? Porque eu esqueci, e isso foi de propósito, de linkar essa tarefa a um tópico específico. Essa tarefa, essa atividade, esse material, eu gostaria que ficasse no tópico boas-vindas. Então o que eu faço? Eu clico aqui nesses três pontinhos e vou editar esse material de forma a que eu canto superior direito, eu escolher sim, entre os três tópicos que já foram criados, o tópico de boas-vindas. E agora já com certeza eu posto esse material. O sistema diz o seguinte, os alunos verão o material no mural deles imediatamente. Como não tem alunos, ou mesmo se tivesse e houver certeza, a gente faz a postagem. Então agora sim, ela aparece aqui exatamente onde eu gostaria. Boas-vindas, olá. Acontece que a aula 1 está em primeiro plano, num segundo momento dicas iniciais e em terceiro apenas as boas-vindas. Eu quero que fique diferente. Eu quero que as boas-vindas fiquem lá pra cima. Então eu clico aqui direto no tópico e arrasto esse tópico pra cima. Eu também quero que a aula 1 seja a terceira colocada nessa ordem de prioridades aqui. Ok? Bom, aqui nas dicas iniciais, assim como nós criamos um material aqui nas boas-vindas, deixa eu criar aqui uma atividade diferente. Vamos clicar em criar e no lugar de material que nós já fizemos, vamos criar uma atividade. A diferença da atividade é que aqui no canto superior direito ela tem outras opções. Como se trata de uma atividade, eu posso, além de escolher se essa vai ser disponível pra todos os alunos, eu também posso escolher se ela terá nota, se não terá nota e eu também posso escolher a gradação. No caso, eu quero uma atividade sem nota. Eu também posso, por ser uma atividade, escolher uma data de entrega. Eu quero que seja, por exemplo, no dia 17 de julho de 2020, às 23 horas e 59 minutos, como tempo, time limit, pros alunos me entregarem. Essa atividade eu quero que fique no tópico dicas iniciais. Então eu seleciono aqui. Bom, aqui no título eu vou colocar assim. Pessoal, vocês devem ler com atenção o plano de ensino que segue anexo por aqui. Também segue anexo o material que usamos como slides em nossa primeira aula. Por fim, e não menos importante, assistam ao vídeo sobre utilização da plataforma. Pois bem, então aqui como eu mencionei dois anexos, eu vou adicionar arquivos que estão no meu computador. Como eu mencionei um vídeo do YouTube, é importante então que nós adicionemos o link. Então nós vamos aqui em adicionar, selecionamos a opção YouTube. E ele dá tanto a possibilidade de pesquisar um vídeo, como colar direto a URL, o endereço desse vídeo. Ele já está selecionado aqui. É um vídeo sobre direito internacional que eu fiz para os meus alunos, de modo assíncrono. Então eu basicamente copio o link desse vídeo e disponibilizo, colo a URL aqui. Já aparece a imagem do vídeo para confirmação e basicamente ele precisa ser adicionado. Então os três anexos estão disponíveis, mas a atividade ainda não foi criada. Ela ainda não foi definitivamente postada. Eu escolhi realmente aqui ao lado direito as dicas iniciais. E claro, de novo, eu posso tanto criar atividade quanto programar essa atividade para uma data futura ou salvar como rascunho. Como eu tenho certeza do que eu estou fazendo, então eu crio a atividade. Bom, mas qual é a diferença na prática entre esse sinal que está aqui no Olá de boas-vindas, que significa um material postado, e esse sinal que está aqui nas dicas iniciais, que significa uma tarefa postada. O material, o Olá, ele não pressupõe uma interação obrigatória do aluno com o sistema ou com a atividade, é um acesso opcional. Aqui, por programação do sistema da plataforma Google Classroom, quando nós escolhemos atividade, o aluno precisa interagir, ele precisa acessar a atividade, e depois de realizar essa atividade, ele precisa confirmar com o sistema que ele concluiu essa atividade. É justamente por isso que quando eu, como professor, clico em ver a atividade, o sistema me dá várias opções interessantes aqui, especialmente os trabalhos que foram atribuídos. Se eu tivesse 10 alunos, seriam 10 atribuições de trabalhos, e aqui a quantidade de alunos que eventualmente entregou os trabalhos. voltamos aqui para a página principal da nossa turma. Basicamente, as funcionalidades que eu queria te mostrar eram essas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Até a próxima.